Bom dia, bom dia, meu povo lindo! Como que vocês estão por aí? Aqui tá tudo ótimo, graças a Deus. Eu espero que vocês estejam bem também. Vamos aí vlogar mais um jogo de banheiro. Voltei aqui com as carreiras iniciais prontas e as cores escolhidas foram. Eu utilizei aqui o areia da Eco Brasil e o azul petróleo da Cadore, tá bom? Esse daqui, gente, eu abri ele pra fazer uma produção. Chegou, eu acabei não utilizando. Ele é o de 600 gramas, olha lá, tá até com um nozinho da fábrica aqui de início. Então eu falei, não, eu vou pegar ele e vou utilizar com essa cor aqui. Porque eu gosto muito de utilizar azul petróleo com laranja. Eu falei, gente, nesse multicolor será que não vai dar? Eu vou contar pra vocês. Eu acho que essa cor é a cor Bahamas, tá bom, gente? Eu não tenho certeza. É um prêmio da Barroco, tá bom? Aqui é a minha base de florzinha. Tanto tampa do vaso e tapete menor com 5 e o meu tapete maior com 7, tá bom, gente? Vou fazer aqui. Creio que será o nosso tapete Cris, que é um tapete que realmente eu consigo produzir rápido, confeccionar ele rápido. E ele fica bem lindo, né? Já que a gente tá correndo aí atrás das produções, né? De fazer as coisas, né, gente? Que a gente dá uma leve atrasada e a gente quer voltar com tudo, né, gente? Então eu tô fazendo várias coisas aqui ao mesmo tempo, né? Então vou lá crochetar e já volto com esse jogo prontíssimo pra vocês, pra vocês verem essa combinação, tá bom? E voltamos, meus amores, com essa lindeza prontinha, gente. Ficou perfeito. E eu quero contar tudo aqui pra vocês. Primeiro, já vou falar, é o jogo de banheiro Cris. Temos a videoaula, gente. Tem a videoaula do tapete, da tampa do vaso, do encaixe do vaso e também da passadeira. Com dicas pra vocês aumentarem e diminuírem, tá bom? Vou deixar aqui na descrição. É o segundo link, que é a videoaula. Montei uma playlist somente com essas videoaulas desse modelinho. Primeiro link é do nosso membro indicado, gente. Toques de fofura, é isso mesmo. Vou deixar a foto do canal aqui e na descrição é o primeiro link. É só vocês apertarem no título, vai abrir a descrição do vídeo aqui abaixo. E vai estar o primeiro link. Toques de fofura, é só apertar. Vocês já vão ser direcionados pro canal dela. Se inscrevam. Se puder, assistam os vídeos, comentem, curtam. Vocês vão estar ajudando bastante, tá bom? Agora, vamos voltar aqui para o nosso jogo. Esse jogo é o jogo de número 24, gente. Isso mesmo, jogo número 24. Olha que maravilha. Faltando apenas 26 jogos de banheiro. E eu vou contar pra vocês, realmente. Agora sim, me deu uma cansadinha. Eu pensei em parar nos 30s e começar a fazer alguns pares de tapete. Porque tá tendo bastante pedido. Mas ainda não sei, gente. Eu tô um pouco indecisa aí. E vocês estão cansadas de verem jogos de banheiro? Quer par de tapete? Parzão de tapete? Me digam aqui no comentário. Que aí vocês vão me incentivar a iniciar aí essa nova jornada com os pares de tapete também. Então vamos lá. Do areia me sobrou essa quantidade. Do azul petróleo que vocês viram, gente. Ele estava fechado. Vou até pesar com vocês aqui pra ver quanto que sobrou. Então, é um cone de 600 gramas. Dá pra não fazer esse tanto de carreira aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras em 3 peças. Ó, aqui me sobrou, tirando 50 gramas do cone, 47 gramas de barbante. Aqui, gente, eu consigo fazer o quê? Consigo fazer uma carreirinha no parte tapete. Um em cada um. Então, vou deixar separado. Esse daqui, eu tenho mais dele. Então, eu consigo ali fazer mais bases pegando e abrindo mais ali dessa mesma tonalidade. Tá bom, gente? Então, vocês encontram Cadore Eco Brasil Eron Roma na Ruas e Artes Aviamentos. E eu sempre deixo aqui na descrição o telefone de contato e também o Instagram. Aqui na minha peça, eu pus etiqueta. Vocês sabem que nos jogos de banheiro, eu tô colocando etiquetas feito à mão. E olha que lindeza, gente, dessa etiqueta. Perfeita, né? Da cor nude, maravilhosa. Essas etiquetas são lá do JA Etiquetas, que eu também deixo na descrição o telefone de contato e também o Instagram deles. Vai lá seguir o Instagram deles e prestem bastante atenção, gente. Tá rolando o sorteio. São 200 etiquetas. Lá no meu Instagram, o Rios Fixado. É só vocês seguirem as regrinhas que estão lá. Tem que seguir as regrinhas. Tem que seguir JA Etiquetas. Tem que estar me seguindo. E tem que marcar três pessoas. Pode comentar quantas vezes quiser. Mais vezes comentar, mais chances vocês terão de ganhar. Tá bom? Agora, sem passar todas as nossas coisas que a gente precisa falar, vamos começar abrindo esse jogo. Não é uma combinação nossa, que combinação diferente. Não, gente. Eu já trouxe, sim, combinação dessa mesma forma. Com a... No caso, eu utilizei o areia com o azul petróleo. Aqui, eu utilizei o bege da Eco Brasil. Não. Aqui, eu utilizei o areia da Eco Brasil. Então, eu já fiz essa combinação. Confundi aqui, gente. Porque na produção próxima, eu tô usando o bege da Acadória. Eu vou até pegar aqui pra vocês verem, gente. Cuidado. Vocês vão mexer um pouco aí. Aqui, ó. Esse daqui é o areia da Eco Brasil. E esse daqui é o bege da Acadória. Bem parecido, né? Bem parecido. Então, a produção que eu tô fazendo é com esse daqui. Então, vamos guardar ele aqui. Confundi. Então, é areia com o azul petróleo mesmo. Então, eu vou abrir o jogo pra vocês. E passar medidas aqui certinho pra vocês. E também o valor que eu vendo é esse jogo de banheiro, tá? Olha isso daqui, gente. Olha esse tapete. O tanto que ele ficou lindo com essa base. Isso mesmo. Se você tem essa base aí e não sabe com que cor combinar, o azul petróleo fica muito lindo. Também, gente. Quando a gente tem um multicolor que a gente não consegue combinar, taca marrom, gente. Taca marrom que fica lindo. Taca preto, cinza, chumbo, bege, camurça. Que sempre vai combinar sim, tá bom, gente? Então, não deixe de usar as bases, os multicolors que você tem aí. Eu falo isso por quê? Porque às vezes, quando a gente vai sair, encontra um multicolor lá e fala, nossa, que multicolor lindo. E depois a gente não sabe utilizar, combinar ele. Mas vai no clássico, gente. Vai no simples, que fica lindo sim. Esse tapete é o tapete Cris. A minha base com florzinha é com sete florzinhas. Ele tá exatamente igual ao videoaula, ó. Depois do verde, eu tenho dez carreiras. E depois, três carreiras de bico. A praticidade desse tapete é o quê? Não fazer a carreira fechada. Ai, Lorena, então vai ficar pequeno. Pera aí, esse tapete mediu 70 de comprimento por 48 de largura. Tá pequeno, gente? Não tá, tá na medida ótima pelo valor que eu vendo. E ele ficou pesando 298 gramas. Se você ainda não fez, faça tapete Cris. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Lembrando, ele é no espiral, né, gente? Vocês sabem que a maioria dos meus trabalhos, eu converto eles aí pra tudo pra ser espiral. Por quê? Porque eu amo trabalhar com espiral. Eu sinto facilidade, isso mesmo. Sinto facilidade na hora da produção. E é maravilhoso, né? Que gracinha esse daqui. Esse daqui seria o meu encaixe de vaso. Vocês sabem que eu faço pouca produção de encaixe de vaso. Prefiro fazer esse tapete menor. Por quê? Porque sai mais rápido, vende mais rápido. E a probabilidade da minha cliente colocar em qualquer parte ali, sem ser só no banheiro, gente, é muito mais fácil, né? Então aqui, eu fiz ele igual ao videoaula da tampa do vaso. Só que sem redinha, né? Aqui com cinco florzinhas, ó, a pluminha. Com cinco florzinhas. Também após o verde, dez carreiras e três carreiras do bico. Esse daqui, ele ficou medindo, ó, 63 de comprimento por 48 de largura. Pesando 267 gramas. Maravilhoso, né? Quero, sim, trazer várias produções aí de tapetes dessa medida aqui também. Por quê? Porque eu consigo fazer aquelas produções rápidas, né? Usar bastante as sobrinhas, os materiais abertos, né? Porque o parzinho de tapete ali, ele vai ficar beirando um parzinho de tapete dessa medida aqui. Ele vai ficar beirando umas 520 gramas, 540 gramas, né? Então, sim, é uma produção bem rápida quando a gente faz mini tapetes assim. Porque de mini, gente, não sei se é tão mini assim. Porque 63 centímetros por 48, né? É uma medida muito boa. Vamos abrir aqui a tampa do vaso junto com vocês, pra vocês verem o tanto que ela fica linda. A minha tampa do vaso, então, ela é igual ali ao meu tapete menor. Por quê? Porque a minha base é com 5 florzinhas. Também faço aqui 10 carreiras e 3 de bico. Só que coloco a minha redinha aqui, gente. Isso mesmo, é uma redinha bem simplesinha, tá? Tenho vídeo aula dessa peça, mas fica linda. Já coloquei essa peça tanto numa tampa do vaso maior, numa tampa do vaso menor. E dá certo, tá bom? Ah, lembrando que eu não passei pra vocês, né? Eu trabalhei, todos esses barbantes que eu trabalhei são fio 6, tá bom? E eu trabalhei com a minha agulha 3,75, tá? Então, a minha tampa do vaso, olha a praticidade dela. Eu gosto dela desse jeito, porque olha aqui. A minha cliente pode usar ele no chão também. Então, como ele tem a mesma quantidade de carreira do tapete menor, ele tem a mesma medida, ó. 63 de comprimento por 48 de largura. Só que ele pesou 290 gramas, gente. Olha que maravilhoso. Perfeito, né? Agora, eu vou colocar aqui os três pra vocês verem, pra vocês tirarem o print dessa combinação. Postar em até nas redes sociais de vocês, pra vocês pegarem encomenda, pra quem gosta aí de estar fazendo encomenda. E passar pra vocês o valor. E também o peso. E lembrando, gente, quando eu falo o valor, é o valor que eu vendo, tá? Não é valor sugestivo, porque eu acho que a precificação, ela é um pouco mais complicada do que simplesmente fazer conta, né? Vai depender demais aí da situação que a gente anda vivendo também, não é? Vocês não acham isso? Olha essa belezura. Lembrando que eu gravo os meus vídeos adiantado. Então, hoje aqui pra mim é dia 15, quarta-feira, 8h50 da manhã. E esse vídeo vai pra vocês dia 20, segunda-feira. Então, a Lorena do passado quer dizer pra vocês aí que esse jogo é maravilhoso. Esse jogo de banheiro eu gastei 856 gramas. E o valor que eu vou vender é o valor de 100 reais. Isso mesmo. Lembrando, eu tenho o valor de atacado, que sai a 80 reais. Mas tem que comprar cinco jogos. Não tô conseguindo... Vamos falar a verdade. Não estou conseguindo ter produções pra ter o kit pra revenda. Então, sim, tô vendendo ele a 100 reais, tá bom, meus amores? Eu acho que é um preço aqui bem justo. Consigo, sim, fazer esse jogo em um dia. Só que eu quero contar uma coisa pra vocês. Consigo, sim, fazer em um dia. Porém, a minha base estando pronta. A minha base de flor ou a minha base rasteira, igual aqui. Vou mostrar pra vocês. Aqui eu já tenho tudo que eu preciso gravar, porque eu tenho mais gravações. Eu tenho aqui esse jogo que eu preciso finalizar essa tampa do vaso e o tapete fazer a videoaula. E aqui eu já tenho uma base pronta, que eu vou utilizar essa cor pra fazer outro jogo. Então, sim, gente. Com a base pronta e você com metas, você não precisa estar anotando. Mas anota aí na cabecinha... Minha caneta caiu. Anota aí na cabecinha de vocês o que vocês querem fazer no dia. Lógico, vai ter dia que a gente não vai dar conta de fazer tudo aquilo que a gente quer fazer, né, gente? Isso aí é completamente normal. Mas tenta colocar metas, tenta colocar o que você quer fazer, que eu tenho certeza que você, um dia ou outro, você consegue. É igual aqui, gente. Tem dia que eu consigo maravilhosamente bem. Tem dia que já não sai o que a gente quer, né, gente? Fazer o quê? Então, é isso. Passei o valor de venda, 100 reais. Lembrando, 100 reais esse jogo de banheiro. E, sim, não é preço sugestível. Eu acho que cada um tem que fazer as suas pesquisas, ver igual o que é a sua necessidade. Porque eu acho que vendas é assim também, tá bom, gente? Então, às vezes, você vendendo num preço bacana, você consegue vender mais. Ou se você quer colocar um preço mais alto, você paga o material. Se você paga o seu material um pouco mais caro, você demora um pouco mais na sua produção. Então, assim, eu acho que tudo depende, tá bom? Depende demais da sua condição, da sua realidade. Cada um tem uma realidade, tá bom, gente? Então, é isso, tá bom? Então, um beijão pra vocês e tchau, tchau!